Fala galera, novamente aqui no canal de fazer outro react Hoje vamos fazer react no canal do WLO Torneio Hightight De Bach Caraca, vamos lá né Será que vai estar na pegada daquele Que ele fez do torneio de Shumax no Valkyrie Cara, se for daquela pegada Eu vou te dizer viu Ah, tá insano O nome é Rappys Rapp, não, é Rappy Humano Versus Deuses Se eu não me engano é assim o nome do Rappy Mas vamos lá, mas antes de começar A primeira inscrição é meu canal de Rapp Isso mesmo, também tem um canal de Rapp Vai na primeira inscrição Dá uma curtida, se gostar se inscreve lá Vamos lá, que isso é mais de longo para o torneio Hightight Já Ah, eu não acredito nisso Você escuta minha música toda semana e ainda não se inscreveu no canal né Se inscreve aí E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Tem que ir e vai vencer O Rai tá, o Rai tá, o Rai tá, o Rai tá E os que foram derrubar, você coletive Saca os mais fortes no mundo, se encontro aqui Então veja tudo que eles podem fazer Quem você acha que vai vencer? O tiro versus o rio, só pode ser brincadeira Se quer encarar o ogre, então manda logo mais forte Um golpe, foi necessário só um golpe Pra arrancar sua força, ele só precisa de um toque No ramo, adivestou, só começou e já acabou Foi um soco e nada mais pra decidir o vencedor Infectado, mas com coragem, parte pro combate A terceira luta, Lee versus Park Mesmo acertando o golpe, no fim é parte que sai ferido Pois pela mão e venena da seu corpo é atingido O seu sangue se espalha por toda arena Mas seu despertar se torna genuíno Se regenera com a lágrima de sua amada Frente a sua força, seu oponente não faz nada Se prepara pro golpe sem nenhuma hesitação O queixo de Lee recebe o queixo do campeão É algo rápido e sem mistério A quarta luta acaba facilmente, só completa elego A quinta luta se inicia e olha só quem diria E ou é esmagado como folha por Olivia As batalhas continuam e continuam como cinco As equipes são formadas, será cinco contra cinco A colisão chinesa contra o Japão e a América Mais do que o confronto, se torna uma guerra O que vai vencer? O Rai tá 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 O Rios que para o tempo, o Tô Você coletina Saca os mais fortes do mundo Se encontro aqui Então veja tudo o que eles podem fazer Quem você acha que vai vencer? Olivia vesta o jogo, um se torna um confronto frio Eles se encaram mantendo a mão no bolso Nossa bruta contra a velocidade, a plateia delira Quantas mãos de jogo se quebram no abdome de Olímpia Pra quem entra na arena, isso nem foi uma luta Um chute geratório, acaba a disputa Todos gritando, mas cê sabe que isso é sério O time de Japão e América Na frente com dois a zero Um duelo de mentira e ego Cada peito de mão é uma técnica escondida Sua derrota se torna um milhão, D Terceiro empate é levado pela China Passou a piscina da alma, vejo o boxe a dor Em meros segundos a batalha já acabou A colisão chinesa toda entrando em colapso Pois sua derrota gera algo inevitável Poder absoluto contra a técnica absoluta De todas entenda que essa é a melhor luta 100 anos de experiência se colocam na arena Mas progresso jamais seria problema Quem que vai vencer? Quem que vai vencer? O HAYTAI O HAYTAI O HAYTAI O HAYTAI O HAYTAI O HAYTAI Por isso que para o tempo Você colhe de mim Sai para os mais fortes do mundo Se encontra aqui Então veja tudo o que eles podem fazer Quem você acha que vai vencer? Insano Que rap Que foda O WLO Fazendo esse tipo de projeto Assim De campeonatos Assim Foi um cara genial Foi essa voz dele A maneira que ele Contou Interpretou E contou Toda a finalização De cada batalha Surreal Parabéns O WLO Parabeniza aqui A todos Vamos ver aqui Letra e Vozes WLO Claro O WLO Mixmaster Dirk Está de parabéns Ficou muito insano Na moral Pós-produção Darkbeat Acho que a produção É do beat Produção Instrumental Hunter Pós-produção Acho que deve ser Pós-produção Deve ser o Darkbeat Comprador Mas está de parabéns Quem fez esse beat Deu muita pegada Do anime Back Tá ligado E a letra Junto com a letra Edição visual De curso Está de parabéns A movimentação É da edição Das partes do mangá Assim é muito foda Esse tipo de edição Na moral Deve dar um trabalho Danado Mas parabenizar o WLO Porque está muito Insano Toneu Raitai aqui Contada Brevemente Mas Bem detalhada E muito foda A parte que ele diz 100 anos Se coloca em experiência Mas pro ogro Isso não é nada Caralho Tá assim Foda Na moral Na moral É foda Na moral E essa voz dele Assim Eu gosto Quando ele está cantando Nessa voz Assim mais grata Não sei Eu ainda não me acostumei Com a voz dele Mais média Puxando por melódica Ainda não me acostumei muito Mas Essa voz dele Mais agressiva Mais puxada por grave Eu me agrado Bastante Pelo menos Minha opinião Então é isso aí galera Não esquece Não esqueçam No canal de rap Vai lá Dá aquela força Aquela moral Com o vereiro Se inscreve lá E até o próximo react E aí E aí